Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, recebe daqui a pouco a tocha paralímpica. Vamos então lá para o Palácio do Planalto, onde está o repórter Paula Sálvia, que tem as informações para a gente. Paulo, tudo pronto por aí? Tudo pronto por aqui, Leandro. Uma cerimônia carregada de simbolismo. O presidente em exercício, Michel Temer, vai recepcionar a chama olímpica e acender uma tocha paralímpica que estará nas mãos do atleta Johanson do Nascimento Ferreira, que foi medalhista nos 100 e 200 metros em Pequim, em Londres. Tem uma boa expectativa em relação aos Jogos do Rio de Janeiro. Foi pelo menos isso que ele me falou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Depois dessa cerimônia aqui em Brasília, a tocha paralímpica vai fazer uma peregrinação pelo país, passar por cidades das cinco regiões até chegar ao Rio de Janeiro no dia 6, já que no dia 7 de setembro, no mês que vem, começam os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, que se estendem até o dia 18 de setembro. 176 países enviaram atletas para os Jogos. O Brasil tem uma delegação de 279 atletas, são 528 medalhas que vão estar em disputa em 23 modalidades. A expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro é que o Brasil fique em quinto lugar, já que na última edição, em Londres, ficou em sétimo. De Paulo da Sálvia, de Brasília. Prepare a sua torcida. Faltam 13 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Legal. E a delegação brasileira que vai disputar os Jogos Paralímpicos, a partir do dia 7 de setembro, já está na preparação final para as competições. E é em São Paulo, onde os atletas fazem esse trabalho. O atletismo é a modalidade em que o país conquistou mais medalhas até hoje e continua como candidato a garantir vários lugares no pódio durante os Jogos do Rio. Na natação, o Brasil também tem tradição de se destacar nos Jogos Paralímpicos. A expectativa é de que mais medalhas, já que alguns atletas concluíram os treinamentos em outros países, buscando altitudes maiores para melhorar o desempenho. Outro esporte com grande chance de subir ao pódio é o golbol, desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Tanto no masculino como no feminino, no último Jogos Parapanamericanos no ano passado em Toronto, a medalha foi de ouro. Os atletas da esgrima em cadeira de rodas, tênis de mesa e tiro com arco estão em fase final de preparação no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. A projeção para esta edição é que o país termine em quinto lugar no ranking final, melhor que na última disputa em Londres, onde o país ficou em sétimo lugar com 43 medalhas no total. Vamos torcer, né? E hoje é o dia do soldado. Em Brasília, uma cerimônia comemorou a atuação destes bravos homens e mulheres. Também foram entregues medalhas em reconhecimento a civis e militares. Eles são cerca de 220 mil em todo o país. Os soldados do Exército são responsáveis por funções como defesa da soberania nacional, segurança e desenvolvimento da nação. Dia 25 de agosto é o dia deles, tão importantes para o Brasil. O dia do soldado é uma homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias, que nasceu há 213 anos. Entre as várias ações militares da qual participou, está o comando das forças do Império na Guerra do Paraguai, em 1866. Ele encarna dois aspectos principais. Primeiro, o soldado militar, que conduziu, chefe comandou as tropas brasileiras em períodos críticos, em que a soberania e a integridade do território estavam a perigo. Foi exatamente durante o reinado. E também ele teve um outro papel muito importante. Quando debelou as várias revoltas, muitas delas separatistas, principalmente no período da regência, foi o espírito de pacificação. Para celebrar a data, civis e militares foram homenageados com as medalhas Exército Brasileiro e do Pacificador, no quartel-general da instituição em Brasília. Aqui, nós celebramos o soldado militar, o soldado cidadão, sempre a serviço e num eterno compromisso com a pátria brasileira. Começou hoje, no Senado, o julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. A previsão é de que os trabalhos se prolonguem até a próxima terça-feira, sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Estão sendo ouvidas oito testemunhas, sendo seis de defesa e duas de acusação. E o BNDES vai disponibilizar mais crédito para as empresas que passam por dificuldades. A ideia é transferir bens e produtos de empresas em recuperação judicial para aquelas que possam utilizá-los na geração de emprego e renda. O governo também quer garantir capital de giro para pequenas empresas que passam por esse momento de turbulência no país. Muitas empresas têm tido redução da atividade e, consequentemente, muitas empresas têm entrado em recuperação judicial, o que prejudica adicionalmente a atividade das empresas. E, do outro lado, trabalhando no sentido de evitar que as empresas entrem em recuperação judicial, a facilitação de linhas de capital de giro para permitir que as empresas, no momento de menor atividade, tenham um pouco mais de liquidez e, com isso, consigam atravessar esse momento mais turbulento. A nossa intenção, óbvio, sendo um banco social e de desenvolvimento, foi tentar trazer, nesse momento em que nós temos uma elevada taxa de desemprego, a economia em retração há mais de um ano e um volume expressivo de empresas em recuperação judicial. Apenas no primeiro semestre desse ano, 923 empresas entraram em recuperação judicial. É um número quase 90% maior do que o do ano passado, no mesmo período. Então, nós buscamos como o banco poderia atuar de forma a preservar a atividade econômica, incentivar a atividade econômica e preservar empregos. As vendas pela internet tiveram um crescimento expressivo nos últimos anos. Vamos ver como é que foram os números aqui no telão. A receita bruta do comércio online em todo o país saltou de mais de R$ 7 bilhões para mais de R$ 30 bilhões entre 2007 e 2014, um crescimento de mais de 290%. As informações fazem parte da pesquisa anual do comércio divulgada hoje pelo IBGE. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.